No 12 15 Vai ver, até não tá tão alto o de médio e agudo Vou botar em manual A daquele gravão que tu escuta nesse volume tremer bastante já não dá O NX8 já também em relação ao 9200 Ele já não soltava tanto o grave, o 9200 No volume 15 com o Max O cara dava um gravão, tremia tudo, cara Os alto fãs já excursionavam Já no caso do NX8 já tinha que botar no 22 20, 22 pra dar o mesmo grave, né? Então a tendência a esses sons hoje é gritar um pouco mais, né? Pra o grave em volume final